A vida é de pé Shankar, chakra Com o poder de mim Sabe-se de mim A vida é de pé 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 Amém. 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 A Speedmaster. Párká nós mon transfers, Não há conta você, o tempo mesmo que Cob кар ، tudo aquilo que eu vou ficar, O que eu tenho não seu tempo. Não sempre eu vou ficar, grandiose da が Amém. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.